14ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei 4.959, de 5.071, barra 2018, em turno único, tendo como relator designado o deputado Carlos Pimenta. Projeto de Lei 4.962, barra 2018, em turno único, designa como relator, deputado, vice-presidente dessa comissão, Elismar Prado. Projeto de Lei 4.658, em primeiro turno, e o 4.712, barra 2017, em turno único, fica designado como relator dos projetos, o deputado aqui presente, Glaicon Franco. E o projeto 4.979, barra 2018, em turno único, projeto 3.930, barra 2016, e o 4.917, barra 2018, em turno único, tendo como relator este deputado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Osmar Teixeira de Abreu, da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 8.824, barra 2017. Oficio do senhor Ricardo César Pecorari, secretário de Políticas de Financiamento da Agência Nacional do Cinema, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.637, barra 2018. Antes de passar a segunda fase da hora do dia, quero registrar e agradecer a presença do senhor Aníbal, nosso amigo e parceiro da cultura de Minas Gerais, que até recentemente estava representando aqui o Ministério da Cultura em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Aníbal. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.712, em turno único, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Grupo Semente da África, com sede no município de Uberlândia. O relator da matéria, deputado Glaicon Franco, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos a votação nominal. como voto o relator do parecer ao projeto, deputado Glaicon Franco, deputado vice-presidente desta comissão, Elismar Prado, deputado Bosco, vota sim, portanto fica aprovado o projeto de lei nº 4.712, barra 2017. Passamos a votação dos seguintes requerimentos. Requerimento nº 11.126, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor Davi Roque de Melo, pela passagem do seu 31º aniversário. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 11.145, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Igreja Assembleia de Deus de Betim, pelos 80 anos de sua fundação. Este requerimento de autoria do deputado Ivair Nogueira. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 11.159, barra 2018, em turno único, requer que seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte, pedidos providências com vistas à reversão da decisão de indeferimento do alvará de funcionamento, requerido pelo Espaço Cultural Viaduto das Artes, situado na Avenida Olinto Mendes, nº 45, no bairro Barreiro, exarada em 8 de 6 de 2018. Este requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 11.201, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com Gabriela Guimarães, pela participação na exposição ocorrida no 2º Simpósio Interdisciplinar Artes e Ciências Humanas Integradas, em 25, 26 e 27 do 6 de 2018, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 11.204, barra 2018, requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor João Evangelista de Moraes, pela passagem do seu 66º aniversário. Este é requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 11.213, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor Nathanael Rodrigues da Silva Santos, pelo seu 65º aniversário, também de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, Requerimento nº 11.214, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Conservatório Estadual de Música Coravan, Corapavan Caparelli, pelos 61 anos de sua fundação. Este requerimento de autoria dos deputados Luiz Humberto Carneiro e também do deputado Felipe Etchier. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de nº 11.214, barra 2018, que concede voto de congratulações ao Conservatório Estadual de Música Corapavan Caparelli. Requerimento nº 11.214, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Norival de Souza Rezende Filho, pelo lançamento do livro A Contabilidade de Uma Vida. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Temos aqui o requerimento 12.292, barra 2018, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C, do regimento interno, ser formulado voto de congratulações com a Rádio Montanhês, pelos 40 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, a Rádio Montanhês, a Avenida Major Antônio Alberto Fernandes, nº 178, em Botelhos, Minas Gerais. Esse requerimento de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Temos também o requerimento 12.308, barra 2018, de autoria do deputado Salindo Citrocel, com o seguinte teor, deputado que subscreve requer as vossas excelências na forma regimental que seja realizada visita técnica desta comissão de cultura para averiguar a situação e a recuperação da Casa do Artesão do município de Caeté, convidando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA, IEFA, Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, secretário de Estado e Cultura de Minas Gerais, e Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, SEDIPAC, Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Caeté. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, fica então aprovada essa visita técnica, atendendo a solicitação do requerimento do deputado de Salim Estrossel, que ficará para o segundo semestre, tendo em vista o recesso parlamentar. Se acontecer, não é, Gauri? Também subito à apreciação do dia à redação final, sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei 4.561, barra, 2017. Em discussão, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à sua votação, os vereadores que, com os deputados, perdão, hábito da Câmara Municipal de Araxá ainda, que nos acompanham e persiste até hoje, não é, Glaico? Glaico e o Franco também como ex-vereador. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Neste momento, eu passo a coordenação do trabalho ao deputado vice-presidente, deputado Elismar Prado, para que eu possa apresentar aqui dois requerimentos. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar requerimentos de sua autoria. Caro deputado Elismar Prado, caro deputado Glaicon Franco, No princípio deste mês, nós tivemos novamente a realização de um grande evento na cidade de Araxá, na minha cidade de Araxá, de literatura. O sétimo Fri, Fri Araxá, que ocorreu da mesma forma com os demais eventos nesta modalidade em Araxá, coroado de êxito, com grandes monstros sagrados da literatura mineira e brasileira, fazendo ali o lançamento de seus livros e também promovendo ali um grande evento voltado à literatura mineira e brasileira. Então, portanto, quero propor aqui duas moções, uma delas ao promotor, ao idealizador deste evento, ao Afonso, que com muita galhagia, determinação, mais uma vez realizou esse grande evento Fri Araxá, na sua sétima edição. Então, fica aí o nosso reconhecimento e os nossos cumprimentos ao Afonso por mais esse evento. E também estendo essa moção de voto de congratulações à empresa Cidadã, que é a principal empresa parceira deste evento, a CBMM, que, através do Ministério da Cultura, tem sido, desde o primeiro evento do Fri Araxá, uma das grandes parceiras que se tornou possível todas essas realizações, ou seja, a sétima edição. Então, fica, portanto, estas duas moções. E apresento também, caros deputados, uma moção ao IFAM, através da senhora Célia Corsini, pelo grande feito, desta vez, em prol da recuperação de um patrimônio histórico tão importante que a matriz Santo Antônio, em Ouro Preto, no Distrito de Glaura. Nós temos ali uma verdadeira obra de arte, um patrimônio histórico de 254 anos, construído, edificado em Ouro Preto, em especial no Distrito de Glaura. E a gente sabe que aqui a igreja já está há mais de dois anos interditada, e necessitando de uma obra de restauro que vai ficar com um custo muito alto, algo em torno a mais de 3 milhões de reais. E o município não disporia desse recurso. Mas, graças ao IFAM, um trabalho de ação conjunta, através da sua representante, da senhora Célia Corsini, e toda a sua equipe do IFAM, em Minas Gerais, juntamente com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, na pessoa também do secretário de Cultura de Ouro Preto, Zaqueu, nesse trabalho de parceria, conseguiram angariar, através de uma ação junto à empresa Vale, o valor de um milhão de reais para o início das obras de restauro da Igreja Matriz Santo Antônio em Glaura. Então, portanto, não poderíamos deixar de reconhecer, nesta Comissão de Cultura, esta ação tão importante, do IFAM, da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, e que contou, desde o primeiro momento, com o apoio desta comissão. Então, fica aqui esse registro e essa proposição desta moção ao IFAM, através da sua representante em Minas Gerais, senhora Célia Corsini, extensiva a todos os representantes do IFAM em Minas. Fica também aqui esta nossa moção direcionada à Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, do seu secretário Zaqueu, e também queremos estender, caro Elismar Prado, esta moção à empresa Vale, que, sensível a essa causa cultural, destinou esse recurso para o início dessas obras. Então, portanto, eram estas as colocações e estes os nossos requerimentos de votos, de congratulações. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Bolsonaro. Dago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo aqui nenhuma matéria a ser apresentada nessa fase. E, antes aqui de encerrar aqui os nossos trabalhos desta sessão ordinária, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar o Aníbal, aqui, não só pela sua presença, Aníbal, mas pelo trabalho que você realizou em muito curto espaço de tempo, representando aqui o MINK, representando o Ministério da Cultura em Minas Gerais. A gente lamenta este tempo ter sido muito curto, porque eu tenho certeza absoluta que, pelo conhecimento e pelo amor à causa da cultura que você tem, certamente, se você, assim, permanecesse no Ministério da Cultura, Minas Gerais teria muito a ganhar com a sua atuação, com a sua sensibilidade e, acima de tudo, com esse conhecimento que você tem, tão vasto, do patrimônio histórico, material, imaterial, de Minas Gerais, e, sobretudo, na defesa de Minas Gerais, com relação ao Ministério da Cultura, com relação aos demais estados. Lamentavelmente, chegou ao nosso conhecimento que o Ministério da Cultura está fazendo um redimensionamento, uma reestruturação na sua estrutura técnica e de representação e Minas Gerais, mais uma vez, fica às margens do reconhecimento do governo federal. Então, quero aqui, Lisman, Aglai, Confronte, deixar registrado a nossa indignação com relação ao governo federal, em especial ao Ministério da Cultura, que não tem o devido respeito, que não tem o reconhecimento para com Minas Gerais, desta vez, na área da cultura. Minas Gerais é o besta da cultura do Brasil, e nós não deixamos nada a desejar a outros estados, inclusive ao Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente sabe que é o eixo que é mais valorizado pelo Ministério da Cultura, não é só agora neste governo, nos governos anteriores a nível federal, haja vista que os recursos em maiores proporções, os incentivos em grandes proporções, sempre, sempre, primeiramente, foram destinados ao eixo e ao São Paulo. E Minas Gerais sempre, mesmo com todo o seu valor, com todo o seu patrimônio histórico, cultural, sendo uma referência para esse país, até a nível internacional, nós não temos aí esse devido reconhecimento por parte do Ministério da Cultura a nível nacional. Então, fica aqui o nosso registro de protesto do Ministério nessa sua reestruturação, mais uma vez, colocar Minas Gerais em segundo plano. Ou seja, agora nós teremos que recorrer ao Rio de Janeiro para poder chegar no Ministério da Cultura. Isso é uma questão lamentável e gostaríamos aqui, no momento oportuno, logo após a retomada dos trabalhos no segundo semestre, fazer aqui um chamamento aos nossos deputados federais, à bancada dos deputados federais, que estão lá no Congresso Nacional, os nossos senadores, para que realmente possam tentar reverter essa situação. Porque é lamentável um estado da nossa dimensão, deputado Gleickon Franco, Elismar Prado, e com essa riqueza, com essa expressão tão forte cultural, nós não temos aqui um representante do Ministério da Cultura, à altura de Minas Gerais. Então, fica esse registro e nós não vamos parar por aqui, porque Minas Gerais, como já dizia o saudoso presidente da República, governador desse estado, Itamar Franco, Minas tem que sempre levantar a sua voz. E nós não vamos permitir que Minas Gerais fique relegada ao segundo plano com relação à questão da representatividade cultural a nível federal. Quero também manifestar aqui o nosso apoio, o apoio meu, o apoio do deputado Gleickon Franco, o apoio do Elismar Prado, a classe da educação de Minas Gerais. Nós sabemos que a cultura tem tudo a ver com a educação e a educação tem tudo a ver com a cultura. E, para isso, nós precisamos de caminharmos lado a lado cultura com a educação, buscando a valorização daquelas pessoas que fazem a cultura no dia a dia de Minas Gerais, mas também defendendo os direitos daquelas pessoas que fazem a educação de Minas Gerais. Para tanto, eu quero aqui deixar registrado, ao encerrar essa sessão ordinária desta comissão, de que os deputados que aqui estão, que compõem essa nossa comissão, são favoráveis à PEC 49 barra 2018, que garante a inclusão do piso nacional na Constituição mineira. então, todos os deputados aqui foram coautores do projeto da PEC que está tramitando nessa casa, que nós estamos empenhando e batalhando para que ela seja votada ainda no dia de hoje, no reconhecimento da classe educadora de Minas Gerais. Foi circulado por Minas Gerais em vários setores, em várias regiões, de forma maldosa foto de vários deputados desta casa dizendo que esses deputados seriam contra. E eu quero aqui deixar claro em meu nome, em nome do deputado Gleickon Franco, em nome do deputado Elismar Prado, que ao contrário dessa ação irresponsável e maldosa, nós somos favoráveis, nós temos estima e reconhecimento pelos profissionais da educação. Tanto é que nós voltaremos agora para o plenário para trabalharmos na apreciação e na aprovação desta PEC, porque nós entendemos que governo tem dia para começar e tem dia para terminar. E por isso nós estamos aqui de forma séria votando leis e implementando ações, não para durar durante o mandato de um governo, mas para se tornar regras claras, de ações claras, de política de Estado. É esse o nosso compromisso com a educação e nós entendemos que a classe dos professores, a classe da educação tem que ter, no mínimo, essa garantia de direito dentro da Constituição do Estado, que é, no mínimo, o piso nacional. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e desejamos